12 horas e 25 minutos, volta pra mim, você tá acompanhando imagens aí do momento em que o Bruno Fonseca tava fazendo a apresentação, acompanhando a apresentação de um homem que tinha recebido quantos mil reais que ele chegou a dizer? Apreendido 400 quilos de drogas que equivaleria a 2 milhões de reais, valeria 2 milhões de reais se tivesse chegado aí a sociedade, deixa eu sair daqui da sexta né, pra ficar falando aqui no coisa aqui vamos pegar aqui, me acompanha aqui por favor Natal, olha gente, e a gente vai tentar recuperar o áudio a gente teve um pequeno probleminha com o áudio, a gente vai tentar recuperar mas você que tá aí do outro lado já sabe que foram 400 quilos de drogas apreendidos no Tarumã o homem ia fazer a entrega para o menor, continua? vamos lá, vamos acompanhar de novo, continua com o Bruno aqui, solta pra mim aí o Bruno, solta pra mim o Bruno aí, solta pois é Márcia, a gente fala agora aqui direto da Delegacia Geral onde a polícia conseguiu prender na tarde de ontem este rapaz aqui ó, o Anderson Duarte dos Santos de 25 anos e um adolescente de 16 e foi apreendido durante a ação Márcia, são 400 quilos de droga aqui de maconha do tipo Scam que a gente vê aqui, que é muita droga, de acordo com a polícia, a droga está avaliada de 3 a 4 milhões de reais o Anderson, ele iria receber um valor de 10 mil reais, é isso Anderson? pelo armazenamento da droga? não, só foi entregar, só só fez entregar? só e o adolescente? é teu amigo? não, conheço ele não, conheço não tu não conhece ele, ia deixar a droga na casa dele? a gente está vendo aí, né, que o preso, ele se enrola nas informações mas a gente vai conversar aqui com o diretor e o delegado da DRCO, Guilherme Torres delegado, como é que vocês conseguiram? essa droga vem de origem já do rio Juruá, é isso? é, o rio Japurá Japurá, de repente com a fiscalização ali da base Anzol, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar ali em Tabatinga, naquela região, eles têm procurado uma rota alternativa e no caso é a rota do rio Japurá, que vem ali, entreposto da Vila Bittencourt, descendo da Colômbia eles vêm descendo, chegam a Maraã, descem para Tefé e atravessam todo o rio até chegar a Manaus então nós temos feito presença nesse rio, juntamente com a Deflu o departamento fluvial aqui da Polícia Civil e acompanhando todo esse trâmite, toda essa movimentação dessas organizações criminosas mas queríamos chegar até onde era o local que eles armazenavam chegamos nesse local, fizemos campana e verificamos a movimentação deles eram três da tarde, eles na cara dura, o sol bem forte eles carregando as estopas, que são grandes estopas de cara dura, né doutor? é, saindo do carro e colocando na residência então, muitos, são sete, foram sete estopas daquelas grandes eles carregando e colocando dentro da casa a partir daquele momento a equipe, depois que eles fizeram toda essa transferência a equipe foi e fez o bote, fez a abordagem e encontrou aproximadamente 400 quilos de droga do tipo skunk o Anderson é uma mula que guarda, né, que faz o transporte ele ia ganhar a quantia de 10 mil reais com o adolescente juntamente com o adolescente, mas nós temos aí o real proprietário da droga toda essa organização, que nós vamos representar pela prisão preventiva e possivelmente, numa data bem próxima, ele será preso olha só, antes da gente encerrar, a polícia conseguiu aí chegar até a casa desse adolescente onde iria ser armazenada toda essa droga, não é isso doutor? e a polícia, nesses dois meses de investigação pra você que tem em casa entender conseguiu pegar em flagrante esse rapaz aqui e o menor que já está aí, né, encaminhado a delegacia do menor agora, doutor é a maior apreensão de drogas até agora da DRCO né, do DRCO eu queria que, só até agora, Márcia e telespectador foram basicamente 700 quilos de droga só de janeiro até agora ou seja, a polícia trabalhando realmente aí pra prender pra prender e prender essas pessoas, né sim, é, do DRCO, sem dúvida, é a nossa maior apreensão mas tem o DENARC também, juntamente com a CEAI a própria ROCAM também tem trabalhado junto força tática, todos têm dado um baque muito grande na criminalidade com relação à apreensão de traves já vai pra toneladas de apreensão de droga no estado da Amazônia mas há todo um contexto internacional da fiscalização dos Estados Unidos ali no Oceano Pacífico apertando, fazendo com que eles procurassem uma rota alternativa vindo pra Manaus a guerra do PCC no Paraguai tentando dominar aquela triplice fronteira faz também com que desperte interesse de outras organizações criminosas pra nossa fronteira então é todo um contexto que leva a esse escoamento de droga e por isso que o DRCO, juntamente com o DENARC tem tido uma atenção especial nessa rota do rio Japurá tá certo, então muito obrigado pelas suas informações doutor Guilherme Torres, direto aqui da Delegacia Geral e aí Anderson, agora vai pagar pelo que fez tá arrependido? não? então tá aí, olha só pra você que tá em casa e aqui acompanhando o programa da comunidade o Anderson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas a Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores e o Infrator foi encaminhado aí para audiência de custódia no fórum em Noc Reis, né, e vai ficar aí à disposição da justiça eu volto com você no estúdio, Márcio obrigada Bruno, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade são 12 horas e 31 minutinhos você que tá do outro lado, muito obrigada por esse dia tão especial a gente se vê amanhã, viu?